Bom dia, já ouviu falar sobre o SOS Isolamento? A campanha SOS Isolamento arrancou esta manhã e irá cobrir todo o Conselho de Oeiras. Cerca de 45 mil idosos vivem sozinhos ou isolados em Portugal, segundo dados recolhidos pela GNR em 2017. E muitos munícipes o confirmam. É o que mais por aí é pessoas que precisam de ajuda. De ajuda e que estão em casa e que não tem ninguém que lavar. Nem dar um copo de água tampouco. Oh, e de que maneira, e de que maneira. Em Algésio, no Conselho de Oeiras, muita gente tem necessidade destes préstamos, que é sempre bom para dar alentro aos mais antigos. Agora vai ser possível ajudar quem esteja em situação de isolamento através de um telefonema ou de um e-mail. A Câmara Municipal de Oeiras, em articulação com entidades locais, criou este programa de intervenção que pretende reduzir situações de isolamento. Nós entendemos que o Oeiras é um concelho em que apostamos na coesão social. Acho que temos condições de fazer mais para os nossos idosos e para as famílias mais frágeis. E, portanto, este programa visa, em primeiro lugar, identificar essas situações. E para isso é necessário sensibilizar as pessoas. É claro que nós mandamos isto para todas as casas e em todas as casas receberam este filhete. A ideia de, hoje e amanhã, o Presidente da Câmara, vereadores, Presidentes de Junta, circularem pelo Conselho todo a distribuir as filhetes, a falarem com as pessoas, é justamente para mediatizar esta situação. É para chamar a atenção para a importância deste programa, para que as pessoas comuniquem à Câmara Municipal a existência dessas situações. Feita essa identificação, a Câmara Municipal tem uma equipa, o que significa que qualquer situação, uma vez identificada estas pessoas, telefonam para este telefone e, naturalmente, que a Câmara Municipal desencadeia imediatamente o apoio, o alerta a essa pessoa, a essa situação. E, naturalmente, que fará um encaminhamento e dará o apoio, com frequência averiguará qual é a situação, se a pessoa está bem, se não está, se precisa de alguma coisa. No fundo, é isto que, na realidade, pode quebrar, substancialmente, o isolamento em que muitas pessoas vivem. Oeiras, Algés e Carnachide serão os locais onde a campanha será inaugurada durante o dia de hoje e amanhã vai começar às 11h na Igreja de Porto Salvo, em Brecarena e Linda Velha. Em Oeiras, ninguém fica sozinho.